Olá meus amigos e amigas aqui do canal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal antes de dar prosseguimento ao vídeo recadinhos rápidos primeiro recado curto vídeo sua curtida é importante fortalece o canal por isso conta com seu apoio o outro recado é se você não é inscrito no canal convido você a fazer sua inscrição e ativar o Sininho das notificações para você sempre ficar aí é avisado nem formado aqui dos conteúdos do canal pessoal é me sigam também lá no Instagram sempre eu publico fotos e vídeos aí tem muita coisa bacana lá da minha coleção só você ir na descrição do vídeo clica no link lá e me segue nas redes sociais meus amigos e amigas dados recados vamos dar prosseguimento ao vídeo pessoal eu vim trazer para vocês aqui hoje é uma coleção né de filmes românticos aí para fazer uma homenagem nesse dia 12 de junho né ao dia dos namorados né pessoal eu assim é tem alguns filmes aqui que são muito importantes que eu realmente gosto vou dar um exemplo como linda mulher ghost né tem filmes marcantes aqui mas o romance não é aquele gênero né eu por exemplo se eu tiver é igual vou no sebo vou comprar algum filme se eu ver um filme do vandame ver um filme de romance eu vou escolher o vandame do schozenegger vou escolher um filme do 007 ou de ficção o drama o gênero romance ele fica em segundo plano eu tô sendo sincero é um gênero legal tudo mas não é o meu gênero preferido e nada contra a questão eu gosto de ação né naturalmente eu gosto mesmo de tiro porrada e bomba mas eu também gosto filme de romance tem alguns filmes são muito bons tem histórias muito bonitas são filmes que tem uma trilha sonora muito legal então por esses motivos também eu tenho aqui até um acervo até interessante aqui na minha coleção de filmes românticos e eu não consegui reunir todos hoje pessoal não consegui meu plano era fazer somente o vídeo analisando o filme uma linda mulher da copos mas flores poderia esse vídeo ser um dia qualquer no dia dos namorados eu acho que eu tenho que mostrar mais coisas então vai ficar muito pobre o vídeo então resolvi melhorar o vídeo né enriquecer o vídeo e trazer mais conteúdo para vocês aqui mostrando aqui a maioria eu não vou dizer todos os filmes que eu não tô com todos aqui eu tô lembrando de alguns aqui usa não achei né e aí eu acabei reunindo o que eu encontrei aqui mas às vezes aqui eu tenho que organizar muito essa coleção minha ainda que ela tá um pouco fora de ordem tem hora que a dificuldade a gente encontrar os tipos quando a gente precisa né mas eu consegui reunir a boa parte dos filmes que eu tenho já de no caso aqui de de romance né tô até vendo ali um ali do do top gun que ele tá ali eu vou pegar só edição simples mesmo porque até até vídeo do top gun aqui no canal só para mostrar mesmo né para não passar batido ok pessoal sem maiores delongas vamos dar seguimento pessoal qual foi o critério aqui tem filmes aí que tem assim histórias assim de relacionamento mas não é bem romance atração fatal é um filme de suspense né é um filme de suspense né é o cara né tem assassinato e tudo o instinto selvagem todos dois aqui estrada por marco douglas o outro também né que é o clínico perfeito três filmes com marco douglas aqui que tem envolvimento de casais né de de tem é intrigas é trama sexual e tudo mas não tem não é um filme de romance é um filme de suspense porque termina com morte com perseguição com tentativa de homicídio então acho que nesse estilo de filme tem que ser um filme mais suave mais leve sem violência né apesar que tem alguns aqui que tem como ghost por exemplo que o pet race morre mas é um filme bonito né um filme de romance bacana tudo né fez muito sucesso mas aí foi esse critério aqui não é eliminei aqui o suspense né que tem alguns aqui que acaba o gênero se confundir um pouco mas não é romance então aqui são só filmes mesmo românticos mesmo aqui na sua essência que eu selecionei ok pessoal vou começar aqui né com os clássicos da julia roberts né primeiro eu vou com a julia roberts que ela realmente ela é líder tem até tem muito filme com ela aí né mas eu vou mostrar aqui os dois filmes né é com ela aqui na coleção eu tinha pegado aqui pessoal até um aqui dela tá aqui debaixo e ela tá bem ali ó já achei ó um lugar chamado noite rio né esse filme aqui é é um filme bem bem legal é uma atriz sonora muito bonito esse filme aqui se passa em londres né temos o ator britânico que o grant é um filme muito legal outro filme com a julia roberts noiva e fuga que na verdade com a os produtores devido ao sucesso de linda mulher resolveram colocar os dois atores juntos mais uma vez e é um filme mediano pessoal não ele não fica bem abaixo do linda uma linda mulher né mas é um filme divertido sessão da tarde aqui uma linda mulher também tem uma trilha sonora muito legal vamos lá com julia roberts pessoal olha que eu tenho aqui eu vou pegar aqui pessoal porque tem muito eu tenho eu falando que não sou muito fã mas eu tenho bastante filme gênero aqui de romance né tem mais um filme dela que eu esqueci de pegar ah tá achei aqui mais dois esse tem mais alguma coisa que eu posso tá pegando não é isso mesmo esses dois dela aqui né Esse Closer, né, que é muito bacana Aqui, né, perto demais Esse aqui eu não vi Que é um elenco muito urgente Aqui no elenco, né Idas e vindas do amor, né Só o próprio título e o coração Dá pra saber que é romance, né, pessoal Não tem como, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, né Mais filme do Cajula Roberts Comer, rezar, amar Ela realmente é um gênero Que ela mais trabalha, né É um filme de romance Vamos ver, tem mais Júlia Roberts aqui Tem, mais Júlia Roberts, ó Larry Crowe, né O amor está de volta Olha só Esse com Tom Hanks Tem mais Júlia Roberts, pessoal Não acabou, não Aí uma linda mulher que é o melhor filme, né De romance que ela fez até hoje, né Esse filme aqui Levou ela à condição de estrela de Hollywood, né Filme de 1990, né Ela é muito linda nesse filme, né Realmente esse filme Marcou, né Época, né Um grande sucesso E tem mais Júlia Roberts aqui Mas agora com trilha sonora, pessoal Esse aqui por amor, né É um filme aqui do diretor alemão Joe Schumacher Tem Campo Scott Ela vai cuidar de um jovem doente, né É um filme triste Ele está com câncer, né Uma doença terminal Aqui é a trilha sonora Eu não tenho filme Engraçado que as trilhas sonoras dela Eu não tenho filme O casamento do meu melhor amigo Aqui esse filme Temos a Cameron Diaz Aqui no elenco A Cameron Diaz Júlia Roberts sempre muito bonita, né E aqui Essa é a trilha sonora Do filme, né E aqui Dormindo com o Inimigo, pessoal Eu já tive esse filme Passei pra frente E me arrependo demais Porque é um clássico, né E acabei Eu tenho muita dificuldade De encontrar esse filme novamente Dormindo com o Inimigo E aqui eu tenho a trilha sonora Do filme aqui, ó Esse filme que eu Quando eu assisti ele Foi no VHS Na época Pessoal, aí Júlia Roberts Acabou, né Agora eu vou pro outro Grande sucesso Que vem dentro Dos maiores sucessos Do cinema Que é Ghost, né Que é um Petraise e Demi Moore Esse filme tem uma trilha sonora Belíssima É um filme muito bonito É um filme pra Que você não tem como Pessoal Assistir esse filme E não se emocionar É um filme muito legal mesmo Um filme bonito Uma história linda, né E temos aqui A Upe Goldberg Ganhando o Oscar De melhor atriz Coadjuvante Merecidamente, né Então vamos lá, pessoal Vamos dar segmento Agora, pessoal Eu vou aqui com George Clooney Outro ator também Que é, né Especialista No gênero de romance Também gosta De fazer muito Esse estilo de filme Amor não tem regras Esse filme eu não vi Esse filme é inédito Eu tenho que assistir O filme tá novinho aqui Mas eu peguei Esse filme usado Lá no Sebo Agora esse aqui Eu comprei na Video Opera Acho que eu paguei Menos de 5 reais Acho que foi 4,90 O Amor Custa Caro E é com a atriz Caterina Zeta Jones A atriz do Zorro Lá, né Esse filme também aqui Eu não vi ainda, pessoal Tem um coração aqui Em forma de arame, né Esse aqui é uma É uma comédia romântica, né Na verdade é uma comédia romântica E aqui, pessoal Vamos lá Tem mais filmes aqui, ó Tem uns filmes com a Jennifer Lopez Também Uma atriz também Que faz muito esse gênero Que é o Plano B Esse aqui também É um filme Estudido pela Sony Eu não vi, pessoal Esse eu não vi Inédito na coleção Esse filme com o ator Rob Williams, né Amor Além da Vida Vencedor do Oscar Melhores efeitos visuais Amor Além da Vida Filme premiado Esse filme eu não vi, pessoal Esse filme fez muito sucesso E eu ainda quero ver Alguns filmes aqui Realmente eu não assisti ainda, pessoal Ah, um filme muito Que foi muito festejado Foi esse, né Muito comentado na época Foi Austrália Temos aqui Dois atores aqui, né Famosos aí O Hugh Jackman Muito conhecido pelo seu papel No Wolverine Lá, Marvel E a ex-mulher Do Tom Cruise A Nicole Kidman, né Austrália Olha só Parece que os dois atores São australianos Na vida real Ela é australiana E ele também Né É interessante Porque os dois Têm a nacionalidade Austrália Eles não são americanos Eles são australianos Muito legal Aqui, pessoal A comédia de muito sucesso Que esse filme aqui Foi o que proporcionou O casamento Da Angelina Jolie Com o Brad Pitt Que é Sr. Smith E Sra. Smith Diz que eles se apaixonaram Durante as filmagens E aqui, esse filme É uma comédia Muito legal Comédia de ação Mas é romance Ele está definido como ação Mas é um filme romântico É um filme romântico Não deixa de ser romântico Pessoal, agora eu Desculpe se eu estiver errado Aqui Esse filme Eu tenho ele há muito tempo É um clássico Mas assim, pessoal Eu fico enrolando E não assisto Só se a minha esposa Falar Vamos assistir E tal Mas eu Eu fico deixando pra lá Vou ver depois Eu nunca assisto Que é Moulin Rouge É um filme assim Com a Nicole Kidman E temos também O Evan McGregor Lá do Star Wars Que assim É um filme legal Parece que é muito Muito bem Aclamado pela crítica O diretor é o Bars Luman Que é o mesmo diretor lá do Do filme do DiCaprio Do Romeu e Julieta E tem outro filme do DiCaprio Oh rapaz Eu esqueci Tem um filme do Leonardo DiCaprio Também aqui Tá vendo? Vai ter um volume 2 De filme de romance Pessoal Tem muito filme aqui Que eu não coloquei hoje Tô lembrando aqui Do Leonardo DiCaprio Aqui esse filme Moulin Rouge Que eu acho Que o gênero dele é romance Falando em Leonardo DiCaprio Pelo menos O filme dele aqui Eu trouxe pra vocês Que é o Titanic Esse aí todo mundo conhece Esse filme Que foi Teve uma bilheteria Prêmios e tudo O filme fez sucesso demais Na época Tá aqui o Titanic Essa edição Em DVD E eu tenho edição em VHS Mas se eu fico Pra outra oportunidade Eu mostro Tá? Bem pessoal Aqui Eu acho que eu já mostrei Todos os filmes Que estavam nos expositores Os que estão em pé Agora nós vamos Nos filmes Que estão deitados Da Julia Roberts Eu mostrei todos Já Separar aqui Julia Roberts Agora eu vou Nesse filme aqui Pessoal Filme e trilha sonora Do Juan de Marco Esse filme Depois pessoal Eu vou estar apresentando Ele numa edição Depois Ele vem Ele é uma edição Digipeque Ele tem card Tudo é um filme Assim Uma edição especial Esse filme Que eu cheguei Até a fita de vídeo Dele Na época Tinha a videoteca Folha Pessoal Na época Da faculdade Eu comprava as fitas Depois eu desfiei Eu passei essas fitas Pra frente Fui migrando Pro DVD E agora tem O filme em DVD Do Juan de Marco Com o Johnny Depp E tem poucos dias Atrás Acho que foi semana passada Eu adquiri A atriz sonora Dele aqui Com a música Do Brian Adams Aqui ó A atriz sonora Do filme Do Juan de Mar Pessoal Vamos lá De mais filmes Aqui Agora eu vou pegar Aqui os mais Assim Esse filme aqui Com o ator Tom Hinduston O ator Muito conhecido Lá no Na Marvel Que ele é O Loki Tem a seriada Loki E tem os filmes Da Marvel Que ele fez Com o Thor E outra atriz Também Que é Da Marvel Que é a Raquel West Que fez a mãe Da Viúva Negra Lá no fundo Da Viúva Negra Também trabalhou na Múmia Amor Profundo Aqui esse filme Eu não conheço Pessoal Realmente não conheço Eu comprei esse Blu-ray Na época Na Black Friday Da Amazon Ele paguei Acho que menos De 10 reais Mas tá aqui Eu não assisti Agora um filme Que é dramático Mas é muito bom Pessoal Bom mesmo Porque eu sou fã Do Lianisso Acho o Lianisso Um ator assim Injustiçado Por nunca ter ganhado O Oscar O cara é muito bom O ator O ator Irlandês aqui O Grandalhão Tem quase 2 metros De altura O Lianisso Antônio Bandeiras Também é excelente Ator aqui No filme O Amante Esse filme é muito legal Um filme assim Que é um pouco dramático Mas é do gênero Romance O Amante Aqui temos Lianisso E Laura Linen Que ela faz O pivô Dos dois O Antônio Bandeiras O Amante E ele O marido traído Esse filme é muito legal Pessoal Recomendo Muito bom mesmo Eu gostei muito desse filme Pessoal Esse filme do Matt Damon Que ele tem aqui Habilidades Paranormais É um filme dirigido Por Clint Eastwood Tem uma atriz francesa Mas ela O Matt Damon Que vem como astro O filme Esse filme é muito bom Muito bonito A história Muito legal Bacana É um filme interessante Que é Além da Vida Com Matt Damon Pessoal Tem mais aqui Tem mais filmes Só pra mostrar Pra vocês Aqui Dá um destaque Que é um filme De ação De avião De guerra Mas tem Um seu lado romântico Que é o Top Gun Tom Cruise De Kelly Maguilhas Filme aí Que Sucesso Um dos maiores sucessos Da carreira Do Tom Cruise Filme que lançou ele Na condição de aço De Hollywood Tem mais Tom Cruise Aproveitando o Tom Cruise Aqui Ele com a sua ex-esposa Na época Eles já eram casados O filme Um sonho distante Esse filme aqui É Ele é uma edição especial Pessoal Com luva Tem trilha sonora Tem pôster Depois quando eu for Fazer um vídeo dele Específico Acho que eu já fiz Não sei Depois eu posso Estar mostrando Com mais detalhes Pessoal Cidade dos Anjos City of Angels Esse filme também Fez muito sucesso Com Nicolas Cage E Maggie Ryan Filme muito legal Bacana mesmo Temos essa edição Aqui Em Snapcase Olha só A edição Clean Snapcase E Outro filme Aqui Além da Eternidade Filme de Spielberg Esse filme É uma edição especial Com luva Pôster E trilha sonora Muito bacana Esse filme Uma edição Aqui em Digipec Pessoal Finalizando o vídeo Acho que Tem mais dois filmes Aqui Temos esse aqui Que é um filme Dramático Como Eu Era Antes de Você Esse filme fez muito sucesso Que é a história De um rapaz Que ele fica tetraplégico E Ele tem um caso Aqui com a enfermeira Que é a Emilia Clarke A atriz lá Do Game of Thrones Exterminador do Futuro 5 Aqui Como Eu Era Antes de Você É um filme bem legal Em Blu-ray Essa edição Descrevido pelo Walner E MGM Olha só Esse filme Realmente fez muito sucesso É o filme mais atual Assim Acho que ele é de 2016 Mais ou menos Bem atual Já tem oito anos E aqui pessoal Um filme de suspense Mas ele é um drama romântico Que é o filme O Guarda Costas Filme aqui Que lançou Fez um barulho Na época muito grande Porque a Whitney Houston Ela estava no ápice Da carreira A Whitney Houston Que infelizmente Teve um Um destino trágico Ela morreu De overdose Se envolveu Nas drogas Acabou tendo Um final muito trágico Ela e o Kevin Costas Aqui nesse filme Que tem A atriz sonora dela E é um filme Muito bacana Que é o Guarda Costas Filme muito bom mesmo Pessoal Pessoal Então é isso Está aí a coleção De filmes românticos Pessoal Aproveite lá Dá uma espiadinha Nos shorts Que eu fiz um vídeo Com imagens lá De um minuto também Tem alguns filmes lá Que eu coloquei também lá Que é bacana Dá uma espiadinha lá Confere lá Nos shorts Um segundo vídeo Vai ter outra oportunidade Pessoal Vou estar reunindo Mais filmes de romance Apresentando aqui no canal Não vai faltar a oportunidade De mostrar mais Hoje infelizmente Não deu para mostrar Toda a minha coleção De filmes românticos Realmente faltou alguns aqui Mas vai ter outras oportunidades De a gente estar mostrando Eu estou fazendo Olhando o timer Que já deu 20 minutos O vídeo já está ficando bem longo Ok Pessoal Feliz dia dos namorados Aos casais A todos aí Para que vocês Aproveitem bem essa data aí Ganhando Também dando presentes Podendo levar aí A sua amada O seu amado Para comemorar Um lugar legal Que seja um dia muito especial Para todos vocês Ok Quero desejar aos amigos e amigas Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui E aí E aí Obrigado.